Ex-Fazenda Flávia Viana passa por apuros em voo. O avião passou por uma turbulência e o pessoal teve que apertar os cintos. As imagens são impressionantes, Keila. Gente, é assustador. A Flávia Viana e o Marcelo Zangrande, eles tiveram aí momentos de muita tensão e desespero em um voo rumo a Cannes, na França. O cavalo enfrentou uma forte turbulência, o avião chacoalhou, gente. A Flávia disse que o avião começou a sacudir de uma maneira como nunca ela tinha visto. Ela começou a gritar, o Marcelo tentou manter a calma. Eles serviram o jantar, pelo que ela contou, e de repente começou a turbulência, voou tudo para tudo que é lado. Ela disse que ela começou a chorar o tempo todo, os objetos caíram no chão. A Flávia postou um vídeo de como o avião ficou. Dá uma olhada. Olha aí, ó. As pessoas já tinham jantado, né? Se fosse antes, eu perdia todo o jantar. Ela disse que foram 10 minutos de turbulência. 10 minutos de turbulência é muito tempo. Imagina, é que ninguém nem imagina. Você não imagina. Só quem passou por isso sabe como é que é. Agora, a Flávia, ela está com o Marcelo Iê Iê, né? O Marcelo Zangrana é o Iê Iê. Bastante tempo já. Eles se conheceram na Fazenda? Na Fazenda. É um desses casais que realmente deu certo. E é relacionamento de verdade mesmo. De verdade. Eu encontrei com eles num hotel aqui em São Paulo. Super, super. Eles brigam que nem casal, eles se dão bem que nem casal. Você vê que é de verdade. Casal normal. Não é para mídia. Não, eu adoro ela, sabia? Ela é gente boa pra caramba. Ela é gente boa.